Eu tô solteiro sim Eu tô solteiro, Karate, sem ao lado Quando chega meu domingo, tô querendo periar Eu tô solteiro, Karate, sem ao lado Quando chega meu domingo, tô querendo periar Chega sexta-feira, vou ligar meu paredão Convidar umas gatinha pra quicar o rabetão Chega sexta-feira, vou ligar meu paredão Convidar umas gatinha pra quicar o rabetão No rei quebrado dois em um Novinha tá dançando, balançando o bumbum Eu tô solteiro sim Nenhuma mulher vai mandar em mim Eu tô solteiro sim Nenhuma mulher vai mandar em mim Eu tô solteiro, Karate, sem ao lado Quando chega meu domingo, tô querendo periar Eu tô solteiro, Karate, sem ao lado Quando chega meu domingo, tô querendo periar Chega sexta-feira, vou ligar meu paledão Vou me dar umas gatinhas pra quicar o rabetão Chega sexta-feira, vou ligar meu paledão Vou me dar umas gatinhas pra quicar o rabetão No rei quebrado dois em um Novinha tá dançando, balançando o bumbum No rei quebrado dois em um Novinha tá dançando, balançando o bumbum No rei quebrado dois em um Novinha tá dançando, balançando o bumbum No rei quebrado dois em um Novinha tá dançando, balançando o bumbum No rei quebrado, dois em um Novinha tá dançando, balançando o bumbum Novinha tá dançando, balançando o bumbum